Olá, aqui é o feiticeiro Bomani, iniciado pela tradição de Kimbanda Nago, da família do terreiro de Kimbanda Sete Reinos, do Exu Rei das Sete Cruzilhadas. Minha caminhada começou em 1989, quando adentrei a primeira vez no terreiro de Umbanda, onde eu fui feito Umbanda, mas ainda não era meu altar, e fui pulando de galho em galho, aceitando os desafios da vida e vencendo cada um deles, até mesmo a morte. Passei por todos e cheguei até aqui hoje, no meu verdadeiro altar, nessa família do terreiro Sete Reinos, de Kimbanda. Sou agradecido por todo o zelo, carinho, capricho, ajuda, sabedoria e perfeição que tive na minha iniciação na família do terreiro Sete Reinos, de Kimbanda. Gratidão a todos, hoje posso encher a boca para agradecer aos meus ancestrais sagrados, meu Exu e minha Pungogira. Todos que estão comigo, grande gratidão, imensa gratidão a todos. A luta só está iniciando, a guerra só está começando. Agora, tem mais um guerreiro aqui. Então, vamos para a luta. Gratidão a todos. em Uzu e Kimbanda e Xucoba Koba, Uzu e Kimbanda.